E a Polícia Federal cumpriu a segunda fase da operação de combate a golpes no pagamento do auxílio emergencial. A estimativa é que 5 mil benefícios tenham sido fraudados. No Rio, a operação da Polícia Federal, na Rocinha, zona sul da cidade, os policiais fizeram buscas em uma clínica de estética que teria sido comprada com o dinheiro da fraude. Em Vila Valqueira, na Zona Oeste, foram apreendidos chips de operadoras de celular que podem ter sido usados nos crimes. O alvo principal da operação estava no município de Araquari, em Santa Catarina. De acordo com a polícia, o suspeito chegou a quebrar um computador. Foram apreendidos com ele 30 mil reais em dinheiro e um carro. Esta é a segunda fase da operação. Em abril, quatro pessoas já haviam sido presas. A estimativa é de que aproximadamente 5 mil benefícios foram fraudados pela organização criminosa. 22 pessoas são investigadas por integrar a quadrilha. De acordo com a polícia, elas são hackers com muito conhecimento de tecnologia e usavam dados vazados na internet para requisitar os benefícios. Além de reprimir essa organização criminosa, que a atuação é nacional, você evita prejuízos. Como boa parte desse benefício é continuado, você evita novos prejuízos. E que o recurso vá, seja destinado efetivamente àquela pessoa que precisa.